Olá, galerinha do vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha mãe. Oi, gente. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos tentar adivinhar o youtuber pela foto dele, bebezinho ou criança, gente. Olha, a gente está com vários youtubers aí, várias fotos. Para a gente poder adivinhar, vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Com certeza sou eu. Sim, já ponhei hashtag Timi Roberta, porque eu com certeza vou ganhar isso. Gente, vamos ver quem vai acertar mais o youtuber. Eu tenho certeza que vai ser eu. Isso. A gente pode começar, então? Podemos, né? Primeiro youtuber na tela. Ah, gente, esse é muito fácil. Esse é muito fácil. Começou muito fácil. É. Você vai jogar junto com a gente. Você vai colocar aí um, fulana, dois, ciclana, três ciclana. Só que eu não vou falar a verdadeira, porque eu estou falando que é fácil, mas eu não sei se ela sabe. Ai, gente, muito fácil. Assim, ao mesmo tempo que ela mudou, ela também não mudou muito. Podemos? Não. Que eu estou escrevendo. Já escrevi. Pode? Pode. Um, dois, três e... Camila Loures. Camilinha Loures. Com o Camilinho. Esse é o meu, o seu, o nosso canal. Eu não vou nascer e vencer. Não, agora é a música nova. Não, mas eu gosto do... Eu não vou nascer e vencer. Eu não vou nascer e vencer. Eu não vou nascer e vencer. Como é que é? Nunca vi. Enfim, Camilinha Loures. Será que nós acertamos? Vamos. Meu Deus, eu coloquei Camila com dois L, gente. Não é não. É já errou. Não. Ela pegou a Camila com dois L. Foi sem querer, gente. É porque minha mãe falou. Pode. Eu fiquei desesperada. Mas eu acertei a Camila Loures. Eu acertei a Camila Loures e você. Bate aqui. Vamos para o próximo. Gente, próxima foto na tela. Meu Deus, você é muito bebezinho. Onde é que eu vou não me meter quem é? Quem que é essa? Você sabe? Eu acho que eu sei. Caraca. Quando você olha bem, você identifica. Gente, mas identifica como? Impossível. Vai. Dá um zoom aí para você ver. Posso dar uma dica? Vou dar uma dica para você. Você é minha concorrente, mas eu vou dar uma dica. Pode. Você conhece. Que linda desse jeito, gente. Gente, agora pegou pesado. Um bebezinho. Então, pode ir. Vai. Faz. Um. Dois. Três. E já. A Vivi. Do mundo da Vivi. Eu botei Luluquinha. Luluquinha. Porque eu acho que a Luluquinha como era pequenininha, a Luluzinha, a Luluquinha. Para mim era a Vivi, do mundo da Vivi. Não sei porquê, mas me lembrou. Vamos ver quem acertou. Ganhei! É a Luluca! É a Luluca. É muita alegria. Cara, a Vivi com essa é por quê? Agora eu tô falando. Não é porque não era a Luluca. Porque agora a Vivi é porque a Vivi é a cara da Chloe. É a cara da irmã dela. Se você vê a irmã dela pequenininha, que você vai ver a cara. Mas agora que você falou, muita cara da Luluca mesmo. Não é a cara da Luluca. Lá aqui, puxando um. Gente, é a Luluca pura. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Nossa. E estava muito difícil na hora que eu olhei. Eu falei assim, gente, quem que é? Ah, viu? Meu Deus. Vamos para o próximo. Próximo. Próxima foto. Meu Deus, que cara meio emburrada. Eu achei chique de terninho. De terninho, é? Eu sei quem é. Mas eu também acho que eu sei quem é. Porque a cara não mudou. É. Não me copia. Não sei. Eu acho que é esse. Um, dois, três. e já. Eérai. E, nao, di, nho. Botei Felipe Neto. Felipe Neto? Não, é o Enaudinho, com certeza. Tchau, cara do Felipe Neto. Não, é a cara do Andal dell, olha isso. Aí você falou, Enaudinho parece lindo. É. E... Acertou Eu falei Empatamos de novo, Roberta Gente, eu falei, era a cara do E-nau-di-nho E-nau-di Vamos pro próximo, gente Eu achei que fosse o Felipe Neto, gente E você, você acertou ou você errou? Comentei O que você chutou aí nos comentários? Quando aparecer a foto, você pause e coloca aí Porque depois eu vou fazer as contagens Eu e a Duda, vamos lá fazer as contagens de vocês Pra ver quem ganhou mais Próxima foto na tela Próxima rodada Oh, meu Deus, que fofurinha Muito comitinho mesmo, com violão Quase não sabe, com violãozinho Gente, ele é cara de uma pessoa Eu vou chutar alguém Mas eu acho que eu vou errar, sabia? Esse tá muito fácil Eu achei muito difícil Para Ela copiou de mim Isso é verdade, sim Ah, mas eu acho que deveu Então não pode nem mudar Um, dois, três e já Gente, é cara da Maria Alice Só pode ser o Zé Filipe Não é a Maria Alice aqui, gente? Aqui Pior que é mesmo, cara É a cara da Maria Alice As bochechinhas da toda da Maria Alice Gente, eu acho que é o Zé Filipe Para mim era o Lucas Neto Não sei porquê, mas eu enxerguei o Lucas Neto ali Eu, quem é essa cara? Lucas Neto Ela só quer seu cadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Que a Robertinha acertou E a Dú derrubou Papapá 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 Meu Deus Que agressão Que agressão Foi mesmo 3x2 Robertinha está na frente Robertinha Acertou Está ganhando E vocês? Vocês aí acertaram todos? Quero ver Vamos lá Próxima foto na tela Próxima, gente Eu preciso empatar Vamos lá Pode ir Quem é essa bebezinha fofa? Que fofinha Meu Deus Com o vestidinho Ai, meu Deus Eu olho Parece que eu conheço Mas ao mesmo tempo Eu não sei quem é Quem é essa bebezinha? É difícil mesmo, né? Calma Eu acho que eu sei quem é Ai, gente Peraí Não é possível Eu sei quem é Mas não sei Consertei Que a Dica mudava melhor Já estava bom Dica mudava para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou O sorriso até hoje é igual Vai 1, 2, 3 E já Maria, Clara E JP Todo dia com você Mãe, a Farol O sorriso O sorriso é igualzinho Da Karol até hoje É, Karol Ai, eu acho que você acertou Não tenho certeza Não Porque eu sou confiante Tá, mas ainda pode ser Maria, Clara e JP É a Karol Todo dia com você Calma, calma Deixa a gente ter a confirmação Sim ou não? Toma! Valei! Sim! É a Karol É a Karol Era É que eu não sei fazer uma dança mais legal Eu falei com você Você empatou! Eu ia acitar o Lê A próxima eu ganho Ah tá Próxima na tela Meu Deus Eu citarei o Josh Bibi Quem sabe? E é o Josh Gente Boa! Mas o cabelo era igualzinho Olha É, eu acho que ele imitava o Josh Ele tá meio Né? Um, dois, três e já Natan por aí Mentira Ele ficou com ele também Botei Também acho que é o Natan É o Natan? Será que a gente acertou? Não Resente Desde quando esse é o Resente? É a cara do Resente mesmo, Duda Olha aqui Eu não consigo ver o Resente aí Gente, é o Resente Eu não consigo ver o Resente aí, juro Meu Deus Pra mim era o Natan Pra mim agora ali Ele tá com mais caro de Natan Do que de Resente Não Que isso, gente Empatado Três a três ainda, Eduardo A gente tem que desempatar isso Vamos desempatar então Próximo Meu Deus Quem é essa? Meu Deus Gente Essa eu não sei Eu não conheço Também não Calma Calma Que isso? Calma Eu acho que eu sei quem é Não me copia Mas eu não sei Não tenho noção Ai, gente Tá muito igual ainda Pra mim é ela Tempo na tela Tempo Para do nada Dez Não Pera aí que eu tô com nervosa Oito 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 Eu tenho que chutar alguém Já passou 10 segundos Botou a boca rosa Eu sei que não é a boca rosa Mas É a Vanessa Lopes, gente A que foi pro BBB Pode ser É a cara dela Olha aqui É a cara dela É a cara dela No Instagram E no TikTok O passinho do relógio Que faz cloc, cloc, cloc O passinho do relógio Que faz cloc, cloc, cloc É a Vanessa Lopes Não sei É sério? Se entendo que é Produção É ou não é a Vanessa Lopes? Acertou Eu falei Gente, não brinquem comigo Porque eu sou Ó Pera Você me passou Porque eu sou muito bom Em adivinhar youtubers Você me passou Próximo Comenta aí Quantas pessoas Vocês já acertaram E quantas pessoas Erraram também Que a gente quer saber Já deixou aquele like? Ainda não? Então vai lá Fortaleça a nossa amizade Deixa o like aí Se inscreve também Dá pra voltar Porque assim O like A gente vira amigos O inscreva-se A gente fortalece A nossa amizade E viramos melhores amigos É Então pra sermos melhores amigos Se inscreva A gente no canal Então vamos lá Quem é este da fofucha? O este fofucha O este fofucha Este fofucha De índio Vamos brincar de índio Quem que será esse querido? Gente Posso dar um zoom Na cabeça dele? Tá horrível Vai ficar toda pixelada Mas vamos dar um zoom Pra gente conseguir ver Te lembra alguém? Sim Mentira, sim Vou chutar uma pessoa Que ela não me lembra ninguém Mas eu vou chutar alguém Pode? Pode Chutei Um, dois, três e... Felipe Neto Felipe Neto Você me copiou? Eu sou o Felipe Neto Não copiei nada Porque eu não tava nem olhando Pra que você tava escrevendo Eu sei Tá? Nem olhei pra que eu tava escrevendo Agora vamos saber se a gente acertou Eu sou o Felipe Neto Eu sou o Felipe Neto Um. Por causa de um. Porque ela copiou um do meu. Porque ela não sabia quem ela copiou. Tá? Que mentira! Eu não copio! Copiou sim. Eu não copio. Gente, esse vídeo vai ser rápido e só a gente vai brigar. Por causa do desafio. Comenta aí quantos youtubers vocês conseguiram acertar. Se vocês ganharam o desafio, né? Se eles acertaram todos, eles ganharam o desafio. Comenta aí que a gente quer saber. Não esquece de deixar o like pra fortalecer nossa amizade e se inscrever no canal. Um beijo e tchau!